Hoje eu tô aqui na Praia Central, em Balneário Camboriú, tá uma névoa, não dá pra ver direito, mas ali tem a roda gigante e aqui tá a praia, Praia Central de Balneário Camboriú. Eu vim aqui porque hoje eu vou mostrar um apartamento com quatro suítes nesse prédio aqui, Levisage Divinité. Porque, segundo informações, a vista desse apartamento é espetacular e eu vou até lá em cima agora mostrar esse imóvel pra você e vou te convidar. Comenta aqui nesse vídeo se realmente você concorda que a vista desse apartamento é divina, se realmente é uma vista espetacular e se faz jus ao nome do empreendimento. Beleza? Vamos lá comigo? Então vambora. Fica aqui na Avenida Alvinbauer, aqui em Balneário Camboriú. E esse ali é o prédio. Levisage Divinité. Quando eu vi o nome desse empreendimento, eu fiquei perguntando, será mesmo? E agora eu tô aqui confirmando. Dá uma olhada nessa vista desse apartamento. Olha se isso não é divino de verdade. Extraordinário. Sensacional. E eu vou começar a mostrar pra vocês aqui da parte íntima desse imóvel. Logo que eu chego aqui, antes de entrar pra parte íntima, eu tenho esse lavabo que atende o social. E a partir desse ponto onde muda o piso do porcelanato pro laminado, a gente tem a parte íntima do apartamento. E eu quero mostrar alguns detalhes a partir daqui. Notem essa porta, gente. Olha só que acabamento sensacional. Essa porta é uma porta que tem o sistema anti-ruívo, né? Aqui com essas borrachas. E o fechamento dela, notem que tem essa calha aqui, ó. Olha o fechamento dessa porta. Qualidade acima da média. Esse apartamento, ele tem quatro suítes, tá? Eu vou começar ali do fundo, mostrando pra vocês. Primeira suíte do apartamento. Vamos entrar nessa aqui. Uma suíte bem espaçosa, bem ampla. Olha só que espaço generoso que essa suíte tem. Será que tem vista aqui desse apartamento? Deixa eu te falar. Levisage de Vinité. Imagina-se que você vai ter uma boa vista de todos os ambientes do imóvel, correto? Então, dá uma olhada da vista que eu tenho aqui dessa suíte. Olha isso, gente. Uma vista aberta. Consigo pegar uma vista pro mar. Uma vista aqui pra praça, aqui embaixo. Olha só. Essa vista não se perde mais. E eu tô pertinho aqui da Praça Almirante Tamandaré. Aqui eu tenho espaço pra montar o painel de TV. Eu tô aqui no espaço onde fica pra cama. As janelas todas, elas já têm esse sistema de persiana automatizado, externa. E aqui o banheiro dessa suíte. Um banheiro também bem generoso. Olha só. Banheiro bem amplo. Tá vendo? E todas as portas, inclusive as portas internas de banheiro, elas são dessa qualidade. Uma porta 100% maciça, laqueada. As dobradiças da porta também são dobradiças diferenciadas. Notem o sistema de dobradiça, como é que funciona. Ponto pra ar-condicionado do tipo split. Segunda suíte. Olha aqui. Uma suíte todas elas bem quadradas, sem espaço perdido. Aqui o banheiro dessa suíte. Todo ele revestido em porcelanato, do chão ao teto. Aqui a gente vai pra terceira suíte. Uma suíte também bem bacana. Olha só. Super confortável, né? Olha, notem o tamanho da abertura, tá? Uma abertura toda ela em alumínio anodizado, pintura eletrostática. E com a persiana externa de correr, faz o blackout total do quarto. E como eu falei pra vocês, da vista dos cômodos, olha a vista que eu tenho aqui dessa suíte. Olha que bacana. Eu tenho uma vista que já tá aberta, porque aqui eu já tenho esse condomínio que já tá consolidado. Eu tenho uma área de lazer aqui do condomínio todo, tá vendo? Aqui não se constrói mais nada. E aqui dessa suíte eu tenho a vista, inclusive, lá pro Cristo, ó. Tá vendo que legal? Consiga enxergar o Cristo aqui do quarto, aqui da janela dessa suíte. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Aqui tá o banheiro, tá vendo? Da suíte. A gente mostra tudo aqui, tá? Esse apartamento, gente, ele tem, além dessas quatro suítes, eu tenho aqui nesse imóvel uma vaga de garagem pra cada suíte. Olha que legal! E essa aqui tem esse quadro vivo. Olha aqui o privilégio aqui. Vai dar briga pra ver quem vai querer ficar nesse quarto, né? Olha aqui que vista que tem dessa suíte. É ou não é uma vista maravilhosa? Comenta aí no vídeo o que você achou desse apartamento e se você concorda, Lévisage Divinité. Fala pra mim se você concorda com esse nome, se tá certo ou não. Aqui o banheiro dessa suíte que fica aqui na parte da frente do apartamento. E agora, mais uma olhada nessa sala maravilhosa. Olha isso, gente. Imagina você recebendo seus familiares, seus amigos. O pessoal aqui sentado, confraternizando, assistindo uma televisão. Vai dar uma briga, né? Porque o painel da TV aqui, acho que a vista vai ficar... O pessoal, o foco do pessoal vai ficar aqui, ó. Né? O foco de atenção das pessoas vai ser o mar. Imagina você aqui recebendo seus amigos, familiares e poder contemplar essa vista extraordinária. Deixa eu falar um negócio pra você. Depois do alargamento da faixa de areia, você tem o privilégio de enxergar ainda o pessoal andando à beira-mar lá, tá vendo? Antigamente você não tinha esse privilégio porque naturalmente esse prédio ficava na frente da onde quebra as ondas. Show de bola, hein? Maravilha! Tem dois acessos à entrada social por essa porta. Uma porta grande, uma porta larga. E a gente também tem acesso pela área de serviço aqui. Acesso de serviço. Gesso em todo o apartamento. Isso aqui são detalhes. Meros detalhes. Não deixam de ser importantes. São detalhes importantes porque estamos falando de acabamento. Mas não deixam de ser detalhes diante dessa vista maravilhosa. Levisage divinité. Isso mesmo. E o condomínio tem uma área de lazer fantástica e eu vou pra lá pra gravar algumas imagens. Vou deixar aqui algumas imagens da área de lazer desse condomínio. Ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E agora aqui diretamente da Praça Dulce Correia, uma pracinha que tem aqui dentro do próprio empreendimento, a gente vai encerrando esse vídeo dizendo para você o valor desse belo apartamento com quatro suítes, quatro vagas de garagem e localizado aqui ó, a poucos passos do mar em Balneário Camboriú. Devo estar aqui a praticamente 60, 80 metros da praia. Valor desse imóvel 4 milhões e 900 mil reais agora no mês de maio de 2024 e o proprietário está disposto a negociar imediatamente. Aquela bela vista lá de cima pode ser sua e da sua família. Forte abraço, Deus te abençoe. Valeu!